William Levy exploda as redes sociais com esse novo look, fruto da quarentena. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Do caso dele, pegou para o bem. Sua nova imagem, muito diferente da habitual, foi aprovada com uma boa nota. Mas se você está aqui no canal e está nesse vídeo, é porque você gosta de William Levy, certo? Então, tem uma sugestão para fazer. Que tal fazer parte da família Gugatube, nesse canal que traz as notícias em primeira mão para você sobre a vida de William Levy e a vida do mundo mexicano? Então, agora mesmo, vá nesse botão vermelho logo abaixo desse vídeo e clique em inscrever-se. E depois, clica no sininho para não perder nenhuma novidade e ser notificado sempre que o vídeo novo for lançado. E deixa o seu like e clica no gostei que é muito importante para fortalecer o canal e esse vídeo alcançar um público ainda maior. Conto com você! Essa notícia é do site People em Espanhol. Ave Maria Essa expressão tão famosa é perfeita para reagirmos a nova foto que William Levy tem em suas redes sociais. O ator se encontrou com alguns amigos e aparece nessa imagem, o mais sorridente junto com eles. Essa imagem foi postada por um amigo do Levy e William Levy recompartilhou em seus stories. A quarentena também tem suas consequências para o galã cubano, mas sem dúvida que para ele é para o bem. Com um look muito mais esportivo, casual e juvenil, William Levy estremeceu as redes sociais que já sentiam a sua falta. Devido a sua barba, um pouco mais grande que o habitual, o que tão pouco passou despercebido. Como o resto do mundo, ele se mantém em casa e com sua família, mas está muito ativo com seus negócios, como seu restaurante e também a mudança a sua nova casa. Essa foto então foi postada originalmente pelo perfil de KG barra TBN e ele escreveu o seguinte nessa imagem. Levy, o ator mais legal que você já conheceu. E o William Levy então recompartilhou essa publicação nos seus stories no Instagram e escreveu assim, meus irmãos. E o perfil desse amigo do Levy no Instagram também postou esse vídeo do galã e escreveu o seguinte, muito amor. Estamos acostumados a ver o William Levy com suas camisas e jaquetas impecáveis. Essa imagem, muito mais esportiva e confortável, atraiu a atenção, no melhor sentido, daqueles que seguem e o admiram. Bom, que bonito, que bonito esse homem, por favor, ele é tão simples e natural. Beautiful Levy, você é o único, o máximo, escreveu alguns usuários nos comentários. Definitivamente, esse visual esportivo e elegante é ótimo e ganhou uma licença honorária. Sempre criando estilo, o nosso querido William Levy. O amigo do Levy também postou um vídeo da conversa no Instagram com o William Levy. Eu publiquei a foto, cara, foi muito bom conhecê-lo. E o William Levy então respondeu, Eu postei nos meus stories, irmão. Amo você, cara. Vamos nos encontrar logo. Vocês são bons rapazes, continuem assim. Sem dúvidas, vamos nos reunir amanhã. Vamos fazer isso. Eu deixarei você se juntar quando terminarmos o jogo. Descanse um pouco, irmão. Obrigado, man. Fique abençoado, irmão. Você também, irmão. Conversamos amanhã. E mandou um emoji piscando e um positivo. Vocês são bons rapazes, irmão. Nunca mudem. Obrigado, man. Muito amor. William Levy sendo o William Levy, na verdade, galera. Sendo um cara muito querido. Atencioso com seus fãs e também com seus amigos. Com certeza, conheceu-se rapaz ontem. E já fez uma amizade. William Levy sendo o William Levy. Nada de extraordinário, na verdade. Comenta a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Não esquece de deixar aquele like, viu? Que é muito importante. Clica no gostei para fortalecer o nosso canal. Inscreva-se. Clica no sininho para receber todas as notificações do seu celular. E não deixe de ver a playlist Cine Guga Tube. Onde tem filmes, séries e também algumas novelas lá. Confira a playlist. Vou deixar aqui nos cards. Obrigado por tudo e volte sempre. E aí E aí E aí E aí